Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou falar sobre banheiro unisex. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. Essa história de banheiro unisex não é nova. Há um tempo atrás a faculdade PUC também criou um banheiro unisex que ficou um bafafá. E recentemente o shopping Grand Plaza Shopping na região central de Santo André inaugurou um banheiro unisex em sua unidade. É importante lembrar que dentro desse shopping existem outros banheiros que não são unisex, né? Que são feminino e masculino. Mas tem esse que tem bastante cabines aí que foi inaugurado e sempre quando algo assim acontece levanta aquela questão, né? A mulherada com medo de acontecer alguma coisa. A priori, eu diria para você que um banheiro unisex não teria problema nenhum se nós morássemos em um país onde houvesse respeito pela mulher, né? Onde homens e mulheres compartilhassem o mesmo espaço respeitando as limitações do outro. Onde não houvesse tanta violência contra a mulher, tantos feminicídios. O Brasil é um dos países aí onde mais se mata mulheres no mundo, onde mais se mata travestis no mundo. Enfim, nós temos péssimos índices em relação a essas questões. Ou seja, se nós vivêssemos em um país onde não houvesse todas essas questões, ter um banheiro unisex seria ok, né? Você, cada um na sua cabine entrar, ninguém ia fazer mal a ninguém, ninguém ia querer machucar ninguém. Só que aqui no Brasil eu acho bem delicado isso. O shopping se pronunciou, falou que dentro desse banheiro iriam ter três funcionários aí para tirar dúvidas da população e para manter a ordem do local. Ainda assim, eu acredito que seja algo que no momento a gente não está preparado para ter. Porque não há respeito com a mulher. A gente vê inúmeros casos de homens que colocam câmeras dentro do banheiro para ficar vendo mulher, né? Enfim, gente, é um show de horrores o que acontece aqui no país. E a maioria das pessoas não são a favor da criação de banheiro unisex. E já que elas que vão usar, elas precisam ser ouvidas. Inclusive na reportagem que eu li, tem algumas opiniões sobre o assunto, né? Um cara falou, tá tirando, isso só vai dar problema. Outra pessoa falou, era só o que faltava, eu não frequento este lugar nunca. Outra mulher, isso é um absurdo, vão perder clientes. Outra mulher, um absurdo, com tanto assédio e abuso sexual, pedofilia, acham que vai dar tudo certo. E tem uma opinião aqui a favor, parabéns, chega de preconceito, conheço outros lugares que já possuem o banheiro unisex. O banheiro unisex não é um conceito novo, existem sim outros países que já possuem. As pessoas que são contra isso, elas não são contra por questões de preconceito. Algumas até pode ser, mas a maioria preza pela própria vida e tem medo de sofrer assédio e violência dentro de um banheiro. Só quem é mulher aqui no Brasil vai entender melhor essa minha colocação. A gente tem sim receio, a gente tem pavor de alguém fazer alguma maldade. Porque existem sim muitos homens que não respeitam não, não respeitam o espaço da mulher, não respeitam a questão do consentimento. Então, gente, isso é um assunto extremamente delicado, extremamente sério e a gente precisa sim refletir sobre o assunto. Porque se ninguém falar nada, vai continuar sendo feito esses tipos de banheiro. Colocando principalmente a população feminina, que é sim uma população, digamos, que está mais fragilizada, que está mais propícia a sofrer esse tipo de violência, tá bom? E você, de caso, o que você acha sobre banheiro unisex? É a favor? É contra? Deixa aqui embaixo a sua opinião, ela é muito importante pra mim. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão. Mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima! Tchau!